Você vê peso pesado assim, o Gustavo Mota lá de Curitiba, Academia do Monstro, da Jennifer Maia do UFC também. Perdão, corrigindo, é o Richard Jacobi lá do Monstro e o Gustavo da Capital da Luta lá da equipe do Lucas Mineiro. Isso aí, tudo liberado com as luvas em vermelho a gente vê o Gustavo Mota, com as luvas em azul é o Jacobi, o Richard Jacobi. E os dois atletas também bateram bem pertinho ali do limite de 120 quilos, vem com a esquerdinha aí o Jacobi. Vai circulando mais agora, tentando tomar iniciativa o Gustavo Mota, vai tentando encontrar o seu ângulo, sabe que não pode vacilar, que essa categoria é difícil. Essa categoria, né, um soco... Um soco pode resolver, hein, Vanessa? Pode resolver a luta. Literalmente, aí os dois atletas vão se estudando, vão tentando achar melhor estratégia, o Gustavo vem com um chute baixo aí forte na coxa do Richard. Tento cruzado do Richard agora, esse cruzado aí tá na maldade. Passou no vazio ali no Gustavo. Gustavo tenta com o Jeb, tenta responder o Richard, o Jeb conectou o cruzado ali. O Richard tá só esperando pra cruzar, hein, Vanessa? Eu ia falar exatamente isso, ele tá só esperando a atitude do Gustavo, né, pra ele responder em cima disso. E aí tenta trabalhar agora o chute alto o Richard, pega ali na guarda do Gustavo. Gustavo vai tentando encontrar aí o melhor caminho pra não cair nesse cruzado do Richard. Trabalhou agora o Jeb direto. Todos os golpes até o momento na guarda, ninguém com um golpe muito contundente até aqui. Chute baixo passando o vazio do Gustavo. Segunda luta na segunda edição do Brazilian Fight Series. Agora entrou a esquerda, vai a lá, foi pra cima e acabou! Vitória de Richard e Jacoby! Vanessa já tava desenhado desde o começo, hein? Tava, tava só esperando, né, pra dar esse cruzado dele potente. Tava só esperando pra dar esse cruzado potente, né? E o próprio corne dele já havia dito, né? Se pegar, acabou. E realmente. Tava na maldade o Richard, hein? Já tinha cruzado algumas vezes ali no vazio. Quando entrou, entrou logo dois em sequência. Aí não tem jeito, né, Vanessa? Não tem queixo que aguente, né? Não tem. Sem condições. O Gustavo ainda tentou encontrar ali algumas... Tentou se defender, tentou se fechar, mas aí não tinha mais tempo. O árbitro foi lá, interrompeu acertadamente. Consegue aí o nocaute o Richard. Logo no round de entrada, o nocaute técnico. Na segunda luta aqui do Brazilian Fight Series. Nocautaço. Já tivemos aqui, na primeira luta, uma finalização com armlock. E agora, um nocaute logo no round de entrada. E que belo nocaute, né? E que belo nocaute. Realmente, um nocaute digno do peso pesado. Vamos lá com o nosso announcer. É, Vanessa, tava desenhado e o peso pesado é isso, né? É uma mão, pode já resolver o assunto, né? Uma mão com a potência que esse menino...